Fala moçada, como é que você está aí? Tudo certo por aí? Pra você que não me conhece, sou o Rogério Ferreira Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, beleza pessoal? Pessoal, como vocês viram na capa do vídeo, nossa dúvida chegou E vamos descarregar agora, não sei se eu vou conseguir filmar direito Porque é eu mesmo que vou ter que descarregar O Luquinha que tá me ajudando, que vai engatar os bag lá Vamos ver o que dá pra fazer, beleza? Mas aí já se inscreve no canal, deixa seu like, faça os comentários Coloca a cidade, o estado, o país que você tá falando aí Que você tá nos assistindo agora, nesse momento Tem outra novidadezinha pra vocês Que carro é esse, hein? Chuta que carro é esse aí, coloca nos comentários aí Não é Amaroque mais não, viu pessoal? O pessoal do Instagram lá já tá bem informado, hein? Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui em algum lugar Passa lá, me segue lá, beleza pessoal? Mas tudo isso aí depois da vinheta Então é isso, você já assistiu a vinheta E é esse ano, pessoal Tem 10 anos que eu sou agricultor Eu sempre descarreguei adubo debaixo de chuva Vamos ver se esse ano nós vamos tirar essa caatinga aí, tirar essa marra Será que nós conseguimos descarregar essa adubo sem chuva? Vamos ver, né? Só vocês ficando aí pra nós ver Beleza? Assim que chegar lá, já começo a filmar pra vocês, tudo certinho E é isso aí Não pula o vídeo não, hein? É pessoal Acho que não vai ser esse ano que não vai tirar a caatinga não, viu? Ó a chuva lá na frente Mas é isso aí, não podemos desanimar Tudo é com luta mesmo É pessoal Se der uma seca na terra é só mandar adubo pra mim Mandar adubo pra mim que chove mesmo Já pensou? Eu não vou fazer suspense não, pessoal Deus vai parar uma Hilux pra mim, ó Eu tenho uma Hilux 2013 agora, tá bom? Aí se vocês quiserem vídeo dela, depois eu faço Acho que não tem necessidade, né? Por que que eu vendi a Maroc? Às vezes dava até um vídeo, né? Por que que eu vendi a Maroc? Se eu tenho alguma reclamação da Maroc? Aí peguei Hilux Vê aí, se vocês quiserem um vídeo aí Coloca nos comentários aí Aí eu vou dar uma analisada e faço pra vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dica de vídeo também Manda aí nos comentários Beleza, pessoal? Agora, pessoal, aqui tem uma subida, ó Bem pesada, ó E eu tô com medo dos caminhões não subirem Só deu só pra mão, viu? É, pessoal Um caminhão subiu, o outro não subiu Vou ter que pegar o trator pra puxar Já pensou? Só vendo os vídeos pra acreditar Porque se eu contar depois eu nem acredito Tem 10 anos, pessoal O adubo só chega debaixo de chuva Mas tá bom Sem a chuva nós também não faz nada, né, pessoal? Então não estamos reclamando É só mostrando pra vocês como é que é Beleza? Vocês sabem que esse canal aqui não tem fake news, não O trem aqui é... É o preto no branco mesmo Beleza? Vamos lá buscar o TM Vamos pegar uma cinta Vamos puxar ele lá Que lá não sai, não Então é isso aí É capaz de ir agora? Vamos ver Vamos lá puxar Taca ele pau, garruxo Vai sair o velho de novo, rapaz Deus o livre Está ganhando, rapaz Aparece? Não E agora? Vamos lá... 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E veio a fórmula 9400. E aí era pra vir um cloreto. Não veio cloreto. Aí é complicado pessoal. Porque aí eu vou ter que fazer outra compra. Pra poder fechar a carga pra vir. Coisa que eu não vou fazer. Aí o rapaz ali que é responsável por isso. Que vai vir aqui em casa pra gente tentar resolver. Se for o caso agora. Nos final do segundo tempo. Eu vou ter que usar esse adubo pessoal. Mas isso é sacanagem né. Porque. É nesse canal que eu mostro tudo. A realidade. Eu mostro como é que é. Como é que não é. E. Acontece essas coisas pessoal. O pessoal compra um adubo. Manda outro. Aí manda em cima da hora de plantar. E aí você é obrigado a usar. E o adubo. O fósforo fica 20% mais caro. Do que o outro que eu ia usar. Porque eu ia ter que pôr mais. Então. Me deixou bastante chateado isso aí pessoal. Creio que vai resolver né. Se for o caso. Eu vou ter que comprar um cloreto. Vou ter que comprar separado. E vou ter que fretar um caminhão aqui. Lá buscar. Mas é assim. É a vida desse jeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe a vida de vocês. Eu não to com a minha colinha pessoal. Aqui agora. Pra poder mandar uma alô. Os inscritos e me pediu no Instagram. Me pediu aqui no último vídeo. Mas Deus abençoe a vida de vocês. Grande abraço. Obrigado por ficar ligadinho no nosso canal até aqui. Beleza? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. Tudo de bom.